Música E fala ai moleque adianta tudo beleza aqui é o seu Manoel, eu bico pra mais um vídeo Dessa vez é mais um episódio de modo carreira treinador Então velho já me ajudaria bastante você clicar se não gostei já desde o início do vídeo Porque quanto mais gostei mais episódio de modo carreira cara Então já garante, já tenta garantir o próximo velho Clicando no like, também se você que é novo seja muito bem vindo E se inscreve aí no canal clicando no botãozinho vermelho aí embaixo tranquilo Se inscreve aí cara e mano eu tô com medo do vídeo de hoje Vamos agora entender porquê Tá o vídeo começa com o Alasio inclusive já é hoje, já tá no dia do jogo Pela liga beleza eu vou fazer esse jogo porque é um jogo difícil né E depois tem a Roma, Roma pela liga também E depois tem o Barcelona pela Champions League A nossa vaga na Champions League tá muito bem assegurada Mas pelo amor não pode, eu não vou ficar perdendo né Vou tentar, não sei o que esperar do Barça pro próximo jogo Beleza, já chegou aqui o jogo contra o Alasio Beleza, aqui pro jogo contra o Alasio o time, deixa eu dar uma olhada É, o time tá tudo, só que tá um pouco sim, cansado Contra a Roma então eu vou com o time reserva E contra o Alasio que eu vou com o time titular, tranquilo? Então vamos nessa, lendário, limpo, 5 minutos Bora lá, é fora de casa Bora lá, jogo contra o Alasio, não sei que colocação eles devem estar na tabela da liga Só que nós estamos ali chegando em quinto colocado A liga não tá tão boa assim pra nós Porque eu mesmo não tô dando, o meu foco mesmo é a Champions Cara, eu queria ganhar a Champions pra esse ano, mas eu não sei É complicado, velho E agora, duas vitórias e um empate Não, duas vitórias e uma derrota, né E agora vai começar, tipo, as voltas dos jogos Da primeira fase Nossa, vaga na próxima fase Dá pra ser pra manter, né Tranquilo, tranquilo Eu quero ver, é, como é que tá esse jogo aqui, né, mano A colocação que o Alasio tá na tabela O Alasio tá nem na primeira página Tá nem na primeira página Deve dar uma olhada, tem que ganhar então Então o time titular tem que vencer Rola rolando Vai, 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 vai Olha a batilha pro gol Pra fora Caramba Ai, ai, balde de al Olha o cruzamento pra área Tira de cabeça Caramba, tirou errado Meu pai O cara isolou, velho Cruzamento Não, 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 não Eu vou cobrar aqui Filta Filta, abasou, é Bate pro gol Sobrou aqui ainda Vai, não Ah, velho Vai pra área, vai pra área Foi o cruzamento No gol, meu irmão, não chegou Mas ainda continua com o meu time aqui Sandone, Sandone no ataque Olha a bola enfiada Bate pro gol, cruzado Gol Gol Sandoia Ei, meia cabela Cara, o que que tá acontecendo com esse cara, mano? Pelo amor de Deus O cara foi fazendo quatro gols em quatro jogos Eu me lembro que no episódio passado Ele marcou três Uns três jogos ele marcou três gols É meia armadura Tá marcando mais gols do que o Gabriel e o Coman juntos O cara tá voando, velho O Cabela, mano Ainda bem que eu não troquei ele pelo Saliano Gloo, né? Cabela tá valendo muito a pena demais Tá jogando O Cabela tá jogando melhor do que o Saliano Gloo jogava lá no West E já na sequência do gol, já acaba o primeiro tempo Aleluia Eu consegui fazer um gol aos 44 Se eu não fizesse, sei lá Que ele podia ser o último lance E eu vou voltar pro intervalo Tudo igual Ai, que bola enfiada Vai Pum, Espina Isso, cara Mano A Zaga dormiu ali Só que não tinha ninguém do outro time Ah, que merda Foi muito mal Olha o gol O cruzamento Livre Gol Da Lazio Não sei, não sei Mas aqui ele facilou demais E a Lazio faz o gol de empate aqui Um a um agora Olha lá Cruzamento pra ela do Lukaku O cara nem marcou Não fez nada Provavelmente era o Grimaldo que tava ali Gabriel novamente Boa Perdeu Mas continua Coma Gabriel Faz o gol Gol Do Sampdoria O Gabriel Gabigol Marca mais um Boa, velho Agora sim Esse chute foi muito bom, cara Mesmo com a perna ruim Eu não sei se ele é canhoto Eu acho que ele é canhoto mesmo, né Sei lá, velho Mas o chute foi Mano Cruzado Exatamente como eu quis, cara Exatamente como eu quis Ele tava vacilando demais Nesse tipo de chute No episódio passado Agora sim Ainda bem que aprendeu, né Você tá o contra-ataque aqui agora Gabriel Mandando o Coman Que tenta fazer o tribo Não, toca de volta no Gabriel Mandando o Coman novamente Vem fazendo um, dois Vamos nessa Olha o Coman Ele vem invadindo Filha da mãe Manteve Manteve Bateu pro gol No E-Bot Gol do Sadoria Mais um na sequência Pinsley Coman Pinsley Coman fez uma jogada de louco Cara, velho Fez uma jogadaça Mano É o que aí Foi, mano Foi gols do nosso trio De ataque, né Mano CGC Tá dando efeito Golman Gabriel E o Cabela Foram que isso Fizeram os três gols aqui Hoje vai dando a vitória Para o time Não Não Deixa eu masqueirando Sobrou ainda fora da área Vai bater Vai bater pro gol O que que tá acontecendo O cara tá vindo Vendando dentro da minha área Mano Não vai funcionar E é fim de jogo Quem é o Quem leva a vitória Que fica com seis pontinhos É a Sampdoria Boa Em cima da Lazio Foi uma grande vitória Mas Lazio também Não foi De me De me botar medo É As pontuações Olha o Gabriel Vem com oito e meio Coman com nove Sendo o homem do jogo E o Cabela com oito O nosso trio de ataque Vai fazendo muito efeito E a Zaga Tirando seis, mano Olha o Cabela Vem nos agradecer, mano Mas pô Eu vou te ajudar Mesmo, cara O cara tá jogando demais Aí sim, velho Vamos nessa Se vencemos aqui Não, não A liderança tá longe Muito longe Quatro pontos Se nós vencemos Ainda fica quatro pontos De diferença Vamos nessa Beleza Vamos com o time reserva Com o Dragos O Ben Neves Bailey, Odegaard Até que bem bom Tem Munir também Mas o resto não dá Não dá Vamos nessa Vamos aqui pro jogo Contra a Roma Que vem com força máxima Não sei Eu acho que eu tô fazendo Muita besteira Mas tem que poupar Pro jogo contra o Barcelona Que já é daqui a dois dias Vamos nessa Pro jogo Sampdoria e Roma Jogo muito bom, cara Onde fome da Roma É muito lindo Meio degradê, né De amarelo Pra laranja Muito bacana O nosso é o tradicional clássico mesmo Olha o Drago Só a cabeça Seis, velho Não sei O último jogo Deu 4x0 pra nós, cara Se ninguém lembra Quem viu, lembra 4x0 com o show Do nosso tri de ataque Mas hoje eles não estão em campo Hoje quem tá É o nosso time reserva Espero que eles dêem Conta do recado Eu acho difícil Mas espero que sim A Roma Está chegando na Sexta colocação Grande besteira Jogar com o time reserva Contra o sexto colocado E a Roma O elenco É o mesmo do 4x0 Tem o Leandro Castan Pra quem não sabe O Leandro Castan Na vida real Agora tá no Sampdoria, né Mas aí no jogo Ainda tá na Roma Bora, bora Olha que bola na frente Budimir Marcou gol já no começo do jogo Pra fora Eu mandei certinho Botei a força Botei a direção Como eu quis Mas o cara não tem a habilidade Talvez Se fosse o Munir Ele marcava Precisamente pra área da Roma Fulgo de cabeça Cara, a cabeça seou muito mal pra fora E desviou, descantei Isso Gubei a bola Isso toca no Budimir Olha que bela limpada De lance Faz o gol Gol No Sampdoria Budimir Agora ele não perde Agora ele marca Mano O cara bateu de três dedos Na chuva Agora ele não pega Tá lá, velho Agora tamo com 1x0 no placar Eu tento fazer o ver 4x0 do jogo Pá, será que é possível? Não sei, eu acho que não Só os 26 saiu Mas deu pro gol Ah, deu cair no próprio time Olha, uma batida pro gol Gol Da uma O cara vai lá e beija o gramado Um cara Olha o que salafé Porque eu dei o carro No próprio cadar do meu time Sei lá, mano Saga a reserva Que merda Que merda Saga a reserva Saga a titular já não é tipo Tá as melhores A reserva caga ainda mais no lance O cara não fez ela comemoração Beijo no gramado Acontece que ele vai ver que não avisaram ele Que era o nosso campo, né Ele acabou que beijou o nosso campo Tá, lateral Lateral Cadê a pressupção Isso, já Manda Já manda Olha aqui, mano Que forte Olha o cabeceio Sem direção Sem direção E o juiz acabou O primeiro tempo 1x1 Tomamos gols aos 37 10 minutos depois de nós Fizemos E por enquanto vai dando empate Aqui Ah, velho Eu sei que ele deu um carrinho Muito babaca Muito babaca Sem querer, mano Caramba Bom, agora tem a falta Dei a falta pra De babaca Agora vai deixar Olha a barreira Pegou na barreira Tira daí Boa, boa, boa Olha a batida pro gol No rebote Olha o Drago Isso que faz na defesa A bola tava na direção Tipo, tava fácil pro Drago Isso que o cara foi lá e tirou Ah, velho Bateu pro gol Drago Tá morto, velho Vai, time Cabeceio Drago Poxa Toda hora Acabou o jogo Pelo amor de Deus Não é legal É que o time reserva não, mano Conseguiu empate Não sufoco ainda Coletiva contra o Barcelona É, eu vou irritar o jogo anterior Vou falar que eles não mereceram a vitória É o Baja Que derrota anterior foi injusta É, nós perdemos o jogo contra eles No começo da temporada Mas isso não me preocupa muito Considerando que eles tiveram Muita sorte ali naquela ocasião Eles ainda continuam em primeiro Só que nós vem chegando em segundo colocado Com, tipo, seis pontos Duas vitórias e uma derrota E o Olimpiaco chega em terceiro colocado O Benfica já tá quase saindo fora Hum, beleza Pro jogo contra o Barça O time titular normalmente Tá bem O ponto que tá mais ou menos é a zaga Será que se eu trocar os dois defensores de lado Será que resolve alguma coisa? Não, na chuva não dá, né, mano? Pô, dois jogos na chuva seguido O jogo tem que ser bonito contra o Barça Vamos nessa, véi Espero que nós sairemos com a vitória Ai, pra esse jogo contra o Barça, mano Os dois informes eu botei em formes lindos, cara Dois informes muito bonitos Dos dois times, né, cara? Velho, espero vencer aqui hoje, mano Sinceramente não quero perder pro Barcelona, não Vai ser um último mais se perdermos Porque já perdemos o primeiro jogo Fomos lá Falamos que eles não mereciam ter ganhado E agora vão perder novamente um dá Nossa esperança é o nosso grande trio de ataque Aí tá o Gabriel Barbosa E ainda tem muito mais futebol pra mostrar Do que vem mostrando, beleza? Vamos lá agora Pro jogo contra o Barça, mano Bola rolando Muitas emoções pela Caminho Sem dúvida Isso é um jogo eletrizante Ah, merda Olha o que o Suárez fez com vocês Caramba, olha a bola na frente Vai sair o gol já no início do jogo Na trave E quase já tomou o gol Com cinco minutos de jogo Isso Tocou no Turbi Que tocou no Coman Ele deu o break Pra levar a marcação Ele bate cruzado Não, que merda, Coman Ai, que bola na frente Bateu pro gol Ospina E ele ainda pegou o make Não foi com a make dura Porque ela quase foi pro gol ainda Olha lá Ele spawnou pra trás E ela podia meio que spawnar E ir pro gol, velho Tive sorte Não acredito que ele deu falta, mano Não acredito que ele deu falta Demorou demais Olha da onde a falta É quase de pênalti dali, mano O cara deixou, deixou Começa na cobrança Desviou na barreira Neymar Neymar vem gingando Ele bateu pro gol na trave E eu toquei Eu tive que tocar pra esse canto Eu não tive o que fazer lá Eu to merecendo tomar o gol, mano Olha o cabeceio Ospina Ah, mais um ataque do Barça, velho O Oxford tá matando, mano Mateu pro gol, Ospina Que merda, velho Tô ficando irritado Porque a trave o goleiro que tá pegando Olha o cabeceio Ospina no rebote O Neymar errou um gol feito O cara deu um cabeceio Ospina pegou no primeiro lance A bola sobrou O Neymar deu um carrinho E não mostrou no replay Mas ele perdeu o gol Que não dá pra ter perdido, cara Caramba, time Vamos jogar alguma coisa Olha o Cabela Bola na frente no Coman Vamos fazer nosso segundo ataque aqui, velho Só que dessa vez no gol Por cima E o Juizabito Fim do primeiro tempo Zero a zero Mano, eu digo pra vocês Que era pra eu estar perdendo sim Vamos dar uma olhada Nas estatísticas do jogo Olha lá Mano, 13 finalizações contra duas 6 certas contra zero Estamos sendo estuprados Pelo Barcelona, cara 62% de posta de bola Ah, mano Que carrinho feio Olha o cara Bateu E eu consegui Fazer uma defesa de carrinho Não, não Masquerano Ah, velho Bateu pro gol Mais um Olha o defesa Do Spina Cara, é muita pressão, mano Bola na frente Velho, o cara passou errado Na marcação O Spina Tuquei no Brahim Vamos aproveitar o pace dele agora, mano Agora é o pace Bate pro gol Olha o chute Pra fora Era o gol, mano Era o gol aí Eu vi o gol, velho Eu pensei que ia ser o gol, mano Não Bateu pro gol O Spina De mão trocada Velho Não foi pra isso tudo, Spina Quase me susto Que me deu, cara Olha, velho Ah, mano Ele não saiu de lugar no pulo No cruzamento Meu time não pula Ai, o cara tirou em cima da linha Sobrou ainda E ele chutou muito mal Ai, velho Olha o cabeceio Caramba, velho A bola tava na tua cabeça, mano Ih, é fim de papo Porque vocês não fazem ideia, mano Como o bagulho foi muito pressão E terminou em 0x0 ainda Caramba Acho que eles deram uns 20 finalizações E eu dei 3 Sei lá, velho Putz merda Olha essas notas, cara O Spina foi o melhor Com 8.9 Mas o segundo melhor Foi o Grimaldo com 6.5 Porque, velho Ninguém Foi bem nada, velho Olha isso O Barcelona 23 finalizações Contra 3 E 11 finalizações certas Contra 0 66% de posse de bola O que eu joguei aqui hoje? Eu não joguei nada, mano Eu não joguei nada Tiveram 10 escanteios contra 0 O Benfica ganhou de 3 a 1 do Olimpiaco Só, cara Isso deixa muito tranquilo, velho Porque o Benfica tava zerado E agora todos eles ficam iguais Beleza, galera Vou acabar encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Na Liga estamos em segundo colocado E na Champions League estamos em segundo também, né, velho Somos o novo Vasco aí Só ficamos em vista em tudo, né Mas tranquilo Eu vou acabar encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Claro, se gostou Mano, que foi só o jogo do Barcelona Já merecia o seu like, velho Os outros Antes só foram um aquecimento Pra esse jogaço que teve, né, cara Então deixa o like Também se você viu aqui Conte o dia de primeiro Então faça já a sua inscrição aí Não perca tempo E eu vou ficando por aqui Até a próxima aí Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!